Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, nesse dia 16 de maio, não esqueça, assim que se acordar, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida, quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas não esqueça, assim que se acordar também, faça a respiração da vida, vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, com mais invoquermos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, aqui da terra para as regiões celestiais, portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse texto, todos os dias, assim que se acordar, e depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o que mordou Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar aos nossos corações, e hoje, graças a Deus, Ele pede para vocês lerem, 1 Samuel 18 ao 19, João 9, 1 ao 34, Salmos 112, e Provérbios 15, 12 ao 14, Ó Senhor Jesus, invoquem-nos, dependam mais desse nome, depois que vocês dependem mais e mais desse nome, têm lido a Bíblia, com certeza, e o nosso Senhor, falado aos vossos corações, aí, podemos continuar assim, gente, no Alimento Diário, quem tem Alimento Diário, continua no Alimento Diário, mas, quem não tem, pode ouvir, que Deus vai falar, através das pepitas do Alimento Diário, Sim, Alimento Diário, é o Livinho 2, cuja série é, a reconexão do homem com Deus, Louva-se a Deus, escrito pelo nosso amado, querido Pedro Dom, um irmão profeta, que Deus tem usado bastante, na sua palavra, por isso que eu e vocês, passamos também, estar cabeçado, ouvindo, e dizendo, sim, amém, a palavra profética, Louva-se a Deus, estamos na primeira semana, hoje é terça-feira, e o título da semana, também é, a reconexão do homem com Deus, Louva-se a Deus, e tem, versículo de capítulo, com certeza, já lemos, Provérbios 20, 27, João 4, 24, lê o coração, esse aqui nós já lemos, que é, Eclesiastes 3, 11, diz o seguinte, para mim, todos vocês, que estão me ouvindo, tudo, não faltou nada, quer dizer, tudo, fez Deus formoso, o seu devido tempo, também pôs a eternidade, no coração do homem, sem que este possa descobrir, as obras de que Deus, e Deus as obras, fez desde o princípio, até o fim, portanto, amados irmãos e amadas irmãs, e ouvintes, lembre-se bem disso, Deus fez tudo formoso, no devido tempo, no tempo dele, por isso que nós precisamos dizer, sim, amém, a sua palavra, e ter convicção, e tudo foi feito por Deus, Louva-se a Deus, o título é, o homem é vital, lembre-se, para o cumprimento do propósito de Deus, e as propósito de Deus, é aqui na terra, viu, diz que o homem é vital, louvado seja Deus, e são, sete parágrafos, bem descritados, eu vou ler algumas pepitas, ele começa dizendo, para nós entendermos, ele começa a dizer o seguinte, o homem foi criado por Deus, de forma muito especial, vamos valorizar mais, ouçam bem, nós, fomos, criado por Deus, de forma especial, então, a Elisa, então, formou o Senhor Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou, foi inventado, e lhe soprou, nas narinas, o fogo de vida, e o homem passou a ser o que? alma vivente, está lá em Gênesis 2, 7, tem as respostas bem desfrutadas, o corpo do homem, amados irmãos e amadas irmãs, e ouvintes, foi feito do pó da terra, para habitar no plano terreno, ouçam bem, no plano terreno, na dimensão do espaço e do tempo, porque Deus é espiritual, Ele não tem espaço e do tempo, Ele é eterno, não tem nada que prenda o Senhor, não, mas nós temos aqui, nós somos limitados, temos aqui espaço e do tempo, no entanto, Deus soprou, nos narinas, daquele boneco de barro, o fogo de vida, a expressão, amados irmãos e amadas irmãs, amados irmãs e ouvintes, fôlego de vida, em hebraico é, não é o chamar, essa mesma palavra foi traduzida em provérbio, para o que? Espírito do homem, provérbio 20, 27, Espírito do homem, aí Ele diz, o qual foi formado pelo sopro de Deus, ou seja, nosso Espírito não veio do pó da terra, e não está limitado pelo tempo e espaço, como nosso corpo, dá para entender, nosso Espírito foi soprado, veio de Deus, Ele não é limitado, por isso que eu e vocês precisamos, assim como Deus não é limitado, nós também não somos limitados, o Espírito, então, eu e vocês precisamos, depender mais desse Espírito de Deus, amém? Louvamos a Deus, aí Ele diz, ao receber o sopro divino, o homem tornou-se o que? Alma vivente, assim tanto o Espírito, como a alma humanas, a alma, humanos, não são terrenos, não são o que? Matéria, e por isso não morrem, morrem, nosso Espírito, amados irmãos e amadas irmãs, e nossa alma, vieram o que? Da esfera da eternidade, proveniente de quem? Do sopro do Deus Altíssimo, ó Senhor Jesus, lembre-se, aí em Eclesiastes, Ele fala sobre isso, lembre-se, nesse instante, tudo fez Deus formoso, ao seu devido término, também pôs a eternidade, no coração do homem, sem que este possa descobrir, as obras que Deus fez, o princípio até o fim, lembrando sempre, amados irmãos, amados irmãs, eu vi, o seu humano, em geral, não tem consciência, de que Deus pôs a eternidade, no seu coração, o nosso verdadeiro, eu, está no Espírito, e na alma, o Espírito, lembre-se bem Deus, o Espírito humano, foi criado para, o homem ter, contato com Deus, então, está muito claro, o Espírito de Deus, nos deu, mano, e através dele, nós temos contato com o Senhor, quando eu e vocês, estamos orando, tendo comunhão, com o Senhor, é o Espírito, que está, intercedendo, por nós, o louvo, vós, então, irmãos e irmãs, vamos nos entregar mais, ao nosso Senhor, lembrando, Deus é Espírito, e importa, ouçam bem direitinho, importa, que os seus adoradores, o adorem em Espírito, e em verdade, então, adoração, é só no Espírito, porque Deus, é Espírito, lá em João 4, 24, lembrando, nosso Espírito, existe, para adorar a Deus, e ter comunhão, com Ele, olha que coisa maravilhosa, na alma, está a nossa personalidade, é uma dádiva, de Deus, que cada ser humano, tem, suas características, individuais, únicas, lembrando, nunca, houve no passado, e não haverá no futuro, uma pessoa igual, a você, está vendo, nós somos diferentes, nós só somos iguais, quando nós estamos, no Espírito, ou seja, conectado, ao Senhor, cada ser humano, é único, e importante, então, não se despreze, ouçam bem, todos vocês, não fiquem, ah, eu não sou outro, para Deus, não, cada ser humano, é único, cada ser humano, lembre-se bem disso, é único, e importante, para o Senhor, Senhor Jesus, então, amados irmãos, amados irmãos, e ouvindo, esta manhã, ouçam bem, o Senhor quer nos ganhar, mais e mais, em nosso coração, e levando, nos somos vital, na obra de Deus, e tem umas frases, eu gosto muito de frases, viu amados, vocês sabem quem gosta de frases, então, eu falo assim, Deus é, o provador, universal, ele nos provei, de tudo, o que é necessário, para a nossa subsistência, terrena, e, ainda muito mais, para a nossa vida, espiritual, então, não fique mais, tudo vem, de Deus, louvado, seja Deus, por isso, amados irmãos, e amados irmãs, vamos valorizar, mais, o que Deus, tem falado, aos nossos corações, todos os momentos, eu não gosto de dizer, todos os momentos, eu gosto de dizer, todos os momentos, e dar ênfase, a palavra de Deus, pondera um pouco, que Deus tem falado, ao seu coração, todos os dias, através da, leitura bíblica, através dos versículos, pondera, considere, que Deus tem falado, amém, louva-se a Deus, e, para terminar, eu vou ler, aqui, do pontinho, de ontem à noite, que eu escrevi, baseado na leitura, eu escrevi o seguinte, amados, vamos agradecer, a Deus, por ele nos ter, de forma, especial, por isso, hoje, precisamos, estar atentos, ao seu falar, e levar, esse falar profético, às pessoas, e fazendo assim, a sua vontade, estamos bem nisso, que é, boa, agradável, e, perfeita, portanto, nós só vamos fazer, a vontade de Deus, se nós, levarmos, a palavra de Deus, às pessoas, que ainda, não tem essa palavra, não toca ainda, no Espírito, não toca em Deus, por isso, amados irmãos, amados irmãos, nós temos, uma incumbência, muito grande, aqui na terra, de levar, as boas novas, às pessoas, lembra, essas boas novas, ela é, agradável, ela é perfeita, porque é, e vem, de Deus, louvados a Deus, tenham todos, um bom dia, na presença de Deus, e lembrando, se ganharem algo, da palavra, nem que seja, um versículo, passe, uns para os outros, uma frase, passe uns para os outros, alguém está precisando, desse versículo, e desta, pode ser uma pequeninha frase, mas pode fazer sentido, para alguma pessoa, amém, louvados a Deus, se crê, amados irmãos, se crê, amados irmãs, quem pode, é o nosso Senhor, e eu e vocês, tendo a dizer sim, e amém, ao seu poder, no Evangelho, louvado, seja Deus, sim, e amém, amém.